Fala pessoal, sou Rafael Magalhães e hoje eu estou aqui na COI Garage Fazendo o que? O que eu mais gosto né? Perto de carros clássicos como esse E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês justamente esse Mercury Comet ano 1963 E eu vou mostrar pra vocês a aplicação do Nanotec 1000 do motor deles E sim pessoal, vocês podem usar a Nanotec também em carros clássicos Não é só pra carro de performance e carro novo não, beleza? A aplicação dele é facinho, basta apenas colocar dentro do motor junto com o óleo E ele vai proteger teu motor aí por 25 mil quilômetros Pessoal, Nanotec 1000, a gente vai aplicar aqui nesse motor desse Mercury Comet É um motor 6 cilindros em linha Falcon, original da Ford mesmo, 3.6 E tá aqui o frasquinho da Nanotec Sempre que você comprar, confira esse lacre metalizado aqui dentro, se ele não tá rompido Você abre ele e joga direto aqui junto com o óleo Feito isso pessoal, o motor vai estar protegido contra qualquer problema de falta de lubrificação Defeito de bomba de óleo Se o teu cárter furar em algum momento aí que você estiver viajando, uma estrada, alguma coisa Ele vai proteger teu motor tranquilamente E a durabilidade dele, 25 mil quilômetros Independente da troca de óleo, tá pessoal? Se você fizer 3, 4 trocas de óleo nesse período de 25 mil quilômetros Você não precisa repor ele porque ele vai ficar no metal, tá? Ele não fica no óleo Ele vai migrar do óleo totalmente pro metal Então você não precisa se preocupar com nada Em 25 mil quilômetros você repõe o outro frasquinho desse aqui Pessoal, gostou desse vídeo? Deixa seu like, compartilha Segue a gente nas redes sociais, arroba clubeoficial E se tiver qualquer dúvida, aqui embaixo, aqui na descrição Vai estar o WhatsApp da clube que a gente vai te responder Um abraço e até a próxima!